Oi pessoal, bom dia. Hoje tem serviço pra triton, viu? Vamos ver se vai dar certo aqui, né? Vamos ver se vai dar certo. E aí, tu se garanta pra fazer isso? O que? Vamos puxar esse toco aqui. Puxar esse toco. Ah, tem que tirar daqui mesmo, ó. Oi? Tem que tirar esse toco daí. Tu acha que puxa? Puxa. E aí, pessoal, vamos ver se vai dar certo. E olha o tamanho desse tronco aqui. Esse tronco tá aqui há décadas. Ninguém nunca tirou. Eu acho que esse tronco tá enraizado no chão. Eu acho não, tá? Quebrou o tronco. Mas esse aqui... Eita, tá cheio de... O que é isso? Quebrou. Sei que era cobrinho. Esse tronco aqui tá na raiz. Cadê a cobra? Cadê? Vamos tirar ela daqui. Vamos tirar ela daqui. Filma aqui, ó. Ela se camou. Ela ficou camufada. Ela tá viva? Não, 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 não. Correu já. Correu. Deixar a bichinha. E olha, tu que vai mexer aqui agora. Eu? Eu não. Não. E olha, tu que vai mexer aqui agora. E olha, tu que vai mexer aqui agora. E olha, tu que vai mexer aqui agora. Uma hora depois... Duas horas depois... A cinta. A cinta não puxa, não. A cinta tourou. Puxa, não, é. A cinta não puxou o touro. A cinta é fraca, ela. Tem que ser uma corda da boa. Tourou no meio, ó. Amoleceu o touro. Na hora de arrumar... Deixa o touro. Amoleceu o touro. Deixa o touro. Porque esse touro que tá enraizado aqui há séculos. Vai. A cinta. Não foi, não? Vamos ver se a cinta aguenta. A cinta tourou de novo. Fora que, vai? Não foi, não é? Vamos ver se. Puxou Um pedaço Puxa e vai Termina de puxar no carro Puxa e vai E aí pessoal Vim mostrar o serviço aqui Como é que ficou Veja só Puxei Puxei que torou aquela parte ali Saiu Não deu para sair no vídeo porque Não tinha quem filmar se a Mariana Foi de mamar José Davi Mas saiu essa parte Mas essa aqui não saiu É a parte que está enraizada Eu ia torar no machado Mas foi melhor queimar Para Só puxar mesmo e pronto Porque sem condições A pessoa puxar no carro Sem equipamento A cinta A cinta torava Todo momento E corda não tinha Olha aí Como é que está ficando aí Já já é só Puxar com a mão e cai Ixi Ele está firme Já já o fogo Toma de conta A cinta A cinta torava Em todo momento Olha aí Olha o tanto de nó Nela Tudo certo Eita É que é difícil Acesse Viu Olha aí Como é que ficou Só puxar agora Não vou puxar Porque não tem com o que puxar mais Show do melhor Mas era só para botar o carro aqui Já está cabendo Vou filmar aqui para vocês Mostrar aqui Com sucesso Viu tudo certo Está vendo aí Manhã e tarde Só na sombra E noite Nada de sereno Enfim pessoal Agora eu vou dar uma mamadinha Nos peitos da vaquinha Viu Tomar um leitinho Eu e o José Davi Dando real aqui Olha o que vai Né José Davi Vem mexer com o papai O velho pode tirar o leite de volta Não se faz Tira o leite agora Mas tem leite Vamos para lá Vamos para lá Aqui tem fome Não Deus me defenda Eita o meu celular caiu Menino Fica é bolacha Nunca não Fica é leite Me dê babá Menino Um beijo Chega 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 um beijo Mostra aqui Mostra aqui Teu bigode Menino Mamou nos peitos da vaca Está chegando Está chegando as galinhas De vovô Que onça Ela nem para mim Você tem uns galinhas Que não vem Tem uns galinhas Que não vem Belinha Belinha É José Davi Belinha O José Davi Olhando tantas galinhas Que chega Ele enverga Sobrancelha Você já viu o caba Cria bem muita galinha É notizado Eu achei que tem umas 6 mil galinhas Deixa ele tirar galinha Vou roubar duas galinhas Minha nossa senhora Por que roubar duas galinhas Ô Jesus Não é aquela não? É um galo Então roubaram Galinha bom Maldito Pensa que não Para são galera É E vai se tornar Tudo galinha grande Mas o homem pega Quando dá uma criada De 5 Mata logo 10 galinhas Para comer É isso aí O caba cria É para comer Isso aí Não é para vender não Só vai com ele É para ir Se o caba for vender galinha Ele não faz feira não É só uma de galinha Aqui todinha Para a gente Dez mil contas E tem a coisa E para vender na feira A humilhação é grande O caba só bota lá embaixo Isso é pouco barato Na feira Cambole Olha José Davi Olhando Olha aí O bicho zoou Ele foi olhar Para outra galinha A sobrancelha do menino Deixa ele olhar Vai para lá também O bicho zoou O bicho zoou Tchau, tchau Tchau, tchau Oi pessoal, estamos encerrando o vídeo por aqui Se inscreva no canal, ative o sininho E o que mais? Mete o like Mete o like Tchau Tchau Tchau